Boas Youtube! Há quanto tempo! Estamos aqui com um vídeo que é totalmente diferente dos outros vídeos que vocês estão acostumados Nada de GTA, nada de Fifa, um vídeo sobre um telemóvel Como vocês estão a ver e já devem ter visto no título sobre o S8 Este é o meu novo telemóvel, vocês devem já ter visto na Vorta ou ouvido falar dele Estou com este menino novo e o que eu quero fazer é um género de uma série Em que vocês façam perguntas, por exemplo, tu que estás a ver este vídeo Vem agora aos comentários e responde com alguma pergunta Por exemplo, faz desafios, ele é à prova d'água, caso vocês não saibam é Mete-o com Coca-Cola durante três horas ou quatro horas Tipo, foda, tal, mas eu vou tentar fazer isso Porque se der boas visualizações eu faço, porque tem seguro e assim, está tranquilo Para mostrar as aplicações que tenho, para mostrar qualquer coisa Se tiverem perguntas sobre ele, como é que se faz, qualquer coisa Digam-me que eu faço o vídeo e é tranquilo Depois, eu tenho este telemóvel, o S8 Eu era para ter comprado o iPhone 7 Eu tive a ver vários telemóveis, para vos serem sinceros Vi os melhores modelos das marcas top de gama Da Huawei, agora o Huawei 10, do LG, do Nokia, Asus, Windows, tudo Mas, é a conclusão Desses todos, o Bruno 2 Foi o iPhone 7 Plus Ou o S8, com a versão normal e a versão Plus E preferi o S8 normal Podia ter comprado a opção Plus Não era por não querer dar mais 100€ Porque, epá, quem compra o S8 já sabe que vai ter que gastar uma quantia bem grande Foi simplesmente porque não compensava Porque o S8 o que tem a mais é o tamanho E este tamanho já é bastante grande para andar num bolso das calças ou assim Para sair à noite ou fazer qualquer coisa O S8 normal, a versão normal, já é bastante grande Quanto mais a versão Plus, que então é enorme Eu até vos deixava com a câmera Esperem aí para vocês verem o bicho Vocês estão aqui a ver, tipo, as cenas que eu escrevi Vocês estão a ver, tipo, a qualidade Tipo, boa qualidade E aí vocês podem ver, tipo, também o vídeo da foto Que é, tipo, awesome Então, este vídeo é... este vídeo, desculpem Este telemóvel custou 1000€ Digam-me se compravam, se não compravam O que é que faziam com os 1000€ E o que eu vim fazer com este vídeo é... Esperar que vocês tenham... Esperar que tenham um bom feedback Por ser um S8 Que vocês comentem aí no vídeo Desafios para fazer com ele, como já vos disse Que é o que eu pretendo trazer para o canal Visto que tenho agora isto que consegue editar vídeos Consigo fazer tudo basicamente Ele tem 64GB Eu só devo estar a utilizar 19, 20... Já, 21 ainda tenho um cartão de memória Já, tranquilo Tenho merdas aqui à farta mesmo Tenho um Game Launcher Que posso, tipo, instalar vários telemóveis E posso, tipo, gravar o jogo que estou a fazer Tipo, mesmo... Eu estou a gravar agora num programa pirata, vá Mas, tipo, se eu quiser Eu chegava aqui... Já, como é que era? Já, aparecia aqui... Captura de ecrã e gravar Tipo, eu cliquei agora para vocês verem Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com o telemóvel Que é... Que é top Por isso, se tiverem... O que eu quero é que vocês me metam comentários Sobre o que quiserem E... Eu vou deixar este vídeo no ar durante cerca de uma semana Para ver se atins, tipo, o profile todo Para depois ver os comentários Ver os comentários, tipo, selecioná-los Eu vou responder a tudo E... E ver o... Um bom tema para fazer um vídeo sobre o telemóvel Tipo, tirar fotos Gravar vídeos debaixo d'água Epá... Tudo o que vocês quiserem É tranquilo Eu faço... Ele tem seguro, como já vos disse Por isso... Essas cenas d'água O Scoobr cobra isso tudo Porque... Ele diz que é a prova d'água Aquilo é água Por isso é tranquilo Por isso... Hum... Qualquer coisa comentem Se não tiver um bom feedback Epá... Eu tenho aqui já umas ideias pensadas E vou fazer na mesma Que safoda Hum... Vocês devem ter algo na descrição do vídeo Hum... Por isso... Se não tiverem... Vão tipo a cerca de... Tem as minhas redes sociais E há... E é isso... Espero que tenham restado do vídeo Hum... Fui... Question 03... Sim...